E a FEBRABAN aponta que a compensação de cheques no Brasil atingiu o menor nível da série histórica. Acompanhe com Daniel Lian. O uso de cheques no Brasil caiu 23% em 2021 e 93,4% no acumulado desde 1995, de acordo com o levantamento da FEBRABAN, a Federação Brasileira dos Bancos. No ano passado, foram compensados 218,9 milhões de cheques, uma diferença considerável quando se nota que em 1995 a marca superou 3,3 bilhões. Os dados também apontam redução no volume financeiro dos cheques e no número dos documentos devolvidos. Só para se ter uma ideia, em 1995, o volume financeiro dos cheques compensados totalizou 2 trilhões de reais. Já em 2021, 667 bilhões, uma queda de 67,4%. Ainda em 2021, o número de cheques devolvidos foi de 18,6 milhões, representando 8,5% do total. Em 1996, início da série histórica, foram contabilizadas 63,5 milhões de devoluções. Esse panorama se deve ao avanço dos meios de pagamentos digitais, como internet, mobile banking e fix. Esse novo costume fez com que o cheque caísse em desuso. A digitalização do sistema bancário teve impulso importante com a entrada do PIX, que já tem adesão de 71% dos brasileiros. Em um ano de funcionamento, são mais de 7 bilhões de transações registradas, movimentando 4 trilhões de reais. Mais uma vez! Obrigado.